O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória eu vou cantar no céu O homem que viveu na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Agora está comigo, renova minha vida Aumenta cada dia mais a minha fé Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo liga a vela Que Deus está neste lugar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai A tristeza sai O nome do Senhor vai operar A doença sai A tristeza sai O nome do Senhor vai operar Põe um anjo aqui, Senhor Põe um outro lá Põe um lá na porta E outro no altar Não importa a igreja que tu és Se aos pés do Calvário Tu és T Networks T Gray Norte T T T Obrigado.